Música Olá senhoras e senhores, aqui quem tá falando é o Patife Sejam muito bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje vamos jogar Papers, Please galera Um joguinho, eu vi esse jogo da primeira vez faz um tempo no canal do BRK SEDU E aí eu achei na Steam e falei Porra, vai ser engraçado trazer esse negócio aqui Pra quem não sabe, nesse jogo nós somos um agente alfandegário Um agente consular, certo? Então a gente escolhe quem entra e quem não entra no nosso país, galera É um joguinho bem bizarro mesmo, ó Congratulações, recebemos uma cartinha A loteria de outubro foi concluída e o seu nome foi selecionado para entrar A loteria do trabalho, né? Então a gente ganhou um trabalho A gente tem que comparecer no Ministério da Administração Do posto da fronteira de Grestim para uma relocação imediata Então qual que é a parada? Um apartamento será providenciado para você e sua família em Grestim Leste Glória a Arstotzka Eu sou um agente alfandegário, um agente consular de Arstotzka Eu trabalho na fronteira, né? Na fronteira de Grestim e a fronteira Abril É uma época tensa na sociedade, né? Então eu tenho que tomar cuidado para não colocar terrorista para dentro do país E coisas nesse estilo Aqui é uma fila de pessoas que eu tenho que atender, né? Nesse cantinho esquisito aqui Aí a gente começa aqui, olha Histórico, Ministério da Administração, boletim Inspector, bem-vindo a sua nova posição no posto da fronteira de Grestim Carimbe o visto do passaporte e devolva o documento ao aplicante A entrada é permitida apenas aos cidadãos de Arstotzka Recuse todos os estrangeiros Então eu só vou aceitar cidadãos de Arstotzka Eu clico aqui, chamo o próximo condenado Ele vem até mim aqui, certo? Opa, documentos por favor Enfim, posso voltar para casa Aí a gente abre aqui, olha Aí o nome dela é Ivana Lazarova Eita, Lazarova Ela, deixa eu ver Olha, ela é da Arstotzka Esse aqui é o carimbo dela, ela é de Arstotzka O rosto bate, não, é parecida Beleza, sexo feminino, ok Então tá tudo ok Então eu vou puxar aqui o negocinho de carimbo Colocar aqui na bagaça de aprovado E... Beleza Beleza, aí eu devolvo para ela o documento Glória Arstotzka Tchau Sua véia louca Beleza, ela tá passando aqui, olha Tem que tomar cuidado, né? Para ver se ela não é terrorista, não é nada Vem o próximo Próximo, filho da puta Beleza, aí vem aqui o tiozinho Aí a gente pede o documento E ele passa para a gente Este posto é melhor do que eu esperava? Ahn... Ó, esse cara aqui O passaporte dele já é diferente, certo? Por que que é diferente o passaporte dele? Ele é... Rayran Rayran, como a gente já viu, a gente só pode aceitar cidadões de Arstotzka Arstotzka Então, campeão Tchau Carimbo de negado Adeus Só entram arstotzkanos Eu sou muito zico, eu sou o melhor agente federal dessa bodega Vem o próximo, filho da puta Beleza, vem uma veinha Documente-se, por favor Esperei a fila maldita por oito horas Espero que valha a pena É, minha filha Você é de Les Renades Você não vai passar Não vai passar, amiga Então é o seguinte, ó Coloquei aqui E... Negado Tchau, tia Só entram arstotzkanos Inacreditável Vá para o inferno Não fica brava, moça Próximo Trouxa É legal, velho Eu me sinto no poder aqui Pra quem não sabe Na minha vida profissional Eu já trabalhei em algo muito parecido com isso A diferença é que eu não ficava assim, né Obviamente aceitando e negando pessoas Porque no Brasil nem tem isso Ela é de Kolesia Oviski E a origem dela é Yurkópolis E aí, infelizmente, né, tia Infelizmente, tia Hoje só entram arstotzkanos nessa porra Então, tchau Ela nem reclamou Próximo, vira da puta Mano, de boa, né, mano Ah, o trampo é da hora, velho O trampo é da hora Olha o tamanho do gordo Dá o documento aí, tio Foi um erro abrir esse posto Que isso? Que isso, moço? Mano, o cara veio Falou que é um erro É folgado, hein, cachoeira Tá folgado, pai Ih, tá acabando meu período de trabalho Tenho que trabalhar rápido, mano Pra ganhar mais pessoas Dá o documento, velho, filho da puta Ele é de Arstotzka O rosto bate, ok Ele é... Ok, 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 ok Aprovado, senhor Senhor Hector Bonilha Vai, pode entrar Glória Arstotzka Próximo, filho da puta, vem Vem, tá acabando meu período de trabalho Agora que eu vi que aqui tem um relógio Eu pensei que eu tinha tempo suficiente aqui Que eu quisesse pra trabalhar Me dá o documento, tia É a Micaela A Micaela é de Arstotzka E ela é feminina Ó, o pessoal tá indo embora Ela vai ser o último atendimento hoje E a Micaela está aprovada Para entrar em Arstotzka É muito difícil falar o nome desse bagulho, gente Meu Deus do céu Mas beleza, pessoal Esse foi o primeiro dia de trabalho, apenas Vamos ver Gerecer suas despesas Marcando os círculos abaixo Economias, 30 salário 35, porque eu atendi 7 pessoas Eu preciso pagar Aluguel, comida e aquecimento E sobrou 15 doletas Ah não, aluguel já é pago com certeza, né Eu tinha 30 guardado Eu ganhei 35, então deu 65 E aí eu tô bancando tudo E tá sobrando 15 dólares Ok, tá ok Tá ok, tá ok Vamos dormir e agora vamos trabalhar mais rápido ainda O post de controle de igreja tinha um sucesso Restrições de entrada diminuirão Estrangeiros serão admitidos Então, ok A partir de agora A gente pode aceitar estrangeiros também Estamos em 24 de novembro de 1982, jovens Beleza, 24 de novembro de 1982 Bom dia A partir de hoje é permitida a entrada de estrangeiros com passaportes válidos O equipamento de inspeção foi instalado na sua cabine Busque discrepâncias nas informações do passaporte Recuse aplicantes com informações inconsistentes Modo de inspeção Para entrar no modo de inspeção, aperte o botão vermelho em sua mesa Nesse modo, aponte as informações discrepantes para acessar mais opções Este posto obedece às regras do regulamento do Ministério da Administração Estude o livro de regras com cautela Selecione duas informações discrepantes no modo de inspeção para habilitar o questionamento Então, beleza Cabine do inspetor Tem a grade, o balcão O livro de regras O áudio transcrito O boletim, data e hora Ok O posto é um sucesso Beleza Então, vambora Agora eu posso aceitar estrangeiros Certo? Só tenho que tomar cuidado agora com as informações Para ver se não tem alguma bosta na porra do passaporte E aí, bom dia, tia Documento aí, por favor Vamos ver Ela é de fora, tal Ela é de sexo feminino Nascimento em 1944 Ok Ela tem 40 e poucos anos Passaporte está ok A tia Zona é a mesma Está aprovada, senhora Você pode entrar em Astosca Astosca Não cause problemas, ok? Próximo, trocha Vem, tio Quanto mais eu atender, mais dinheiro eu ganho Vai, vai, vai Que minha família passa fome e frio nessa ponte de país de merda Dá o documento aí, seu bosta Antegra, 25 de 45, ok A validade do passaporte dele, 24 Hoje é 24 do 11 Venceu, meu querido Venceu, ó Venceu Validade Venceu aqui, ó Já era, parça Já era, parça Já é Não, está vencido Você não pode entrar com um documento vencido Acabou de renovar, tá bom Então vai lá no governo do seu país e fala Ó, vocês me deram um bagulho vencido Sai daqui, seu trouxa Vem o próximo, vira da puta Vem rápido Já é o terceiro, vai Vamos dar um gás aqui, mano Eu tenho que ganhar dinheiro, gente Não está entendendo Documete, por favor Antegria O passaporte dela está válido Eita, mas e que Essa pessoa aqui não é a mesma da foto, não Ó, ó, ó Essa foto aqui é o tamanho diferente, minha senhora Você está feia Quem que é você Não bate, não bate Essa foto não parece com você Eu fiz uma cirurgia Ah, desculpa, minha senhora Então você tem que atualizar a foto do passaporte Eu não vou deixar uma senhora Que é feia numa foto E você fez cirurgia para ficar mais feia Sai daqui, tio Tá me tirando Próximo Deixa eu apontar uma discrepância errada aqui Não existe Eu não sei Vai lá, gorda Me passa o documento Que eu preciso atender mais gente O negócio está válido, certo? 6 do 9 de ok De paradisna Ela é de sexo feminino Ok Nascimento em 38 Está aprovada, minha senhora Tudo certo com o seu documento Vai, 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 vai Me passa o próximo aqui já Vem o próximo Caraca, viu, velho Documentos, por favor Brianna Nasceu em 41, ok O documento vem o ano que vem Bosta no sexo feminino Rosto bate com a pessoa Foto com Bom, eu tirou foto Passaporte com óculos, velho Você é maluca, tia Vai, sai Próximo Não me dê dor de cabeça, sua gorda Vem o próximo Fila da mãe Gente, é aquele negócio, né, velho Vocês gostaram do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha em seu favorito Se a série for bem aprovada Se o vídeo for bem aprovado Pode virar uma série, né Olá, bonitão Você parece entediado Venha visitar para a diversão O que é isso? Tentação violeta Que porra Essa é um puteiro, velho Deixa eu prestar atenção aqui no meu trabalho Minha senhora Por gentileza Sexo feminino A pessoa bate com a foto Aqui o nascimento dela em 38 Está aprovada Enfia essa bagaça aqui no cu Vai embora Ai, meu Deus do céu Sério, eu não mereço essas coisas Tchau, tia Vai, vai, vai Fico por aqui alguns meses Não esqueça de me ver Ah, se fuder, mulher Vem o próximo Eu tenho esposa Eu tenho filhos Eu tenho uma casa para sustentar E as pessoas ficam me oferecendo putaria Me dá o documento, tio É o Sven Ele está com o documento válido Ele é o mesmo da foto Sexo feminino, meu senhor Sexo feminino Sexo feminino Ih, que é isso aqui? Que é isso, velho? Que é isso aqui? O que é que está acontecendo aqui? Meu Deus Eita, porra Rolou um atentado terrorista, velho Puta que pariu Quem fez esse atentado terrorista? Foi a puta que eu deixei passar? O dia foi finalizado mais cedo Por conta de um atentado terrorista O progresso é salvo no início de cada dia Meu Deus É, o pessoal hoje vai passar frio, cara Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu não sei, gente Vamos dormir E amanhã, o terceiro dia Terrorista ataca um grestim Agitadores roecianos são suspeitos Segurança máxima Mais guardas, mais cuidados Ah, velho Eu estava indo mal bem Um terrorista Filha da puta me fudeu, mano Agora vai colocar um guarda Eita, porra Agora tem guarda aqui, ó Caraca Como assim? Que loucura, velho Inspetor A entrada de imigrantes foi reglamentada Todos estrangeiros devem apresentar Um bilhete de acesso válido Verifique as informações antes de carimbar o vício E devolver os documentos ao aplicante Então é o seguinte, pessoal Teremos mais um desafio Mas esse ficará para o vídeo de... Opa Bom, galera Voltamos aí Desculpem o negócio aqui crachou E é o seguinte A gente volta então Para amanhã Para acusar os documentos pendentes Aponte o balcão e a regra em questão No livro de regras Ok Então tem tipo um livrinho de regras aqui E eu preciso Colocar que o estrangeiro deve ter um bilhete de acesso Quando eu for aplicar Beleza, ok Então, pessoal A gente vai terminando por aqui esse dia Esse jogo Se vocês querem que isso vire uma série Que nem The Escape, X-Cities Não esqueçam de deixar os seus comentários aí O seu favorito e tudo mais O seu joinha Porque é um jogo bem divertido, né, jovens? É bem divertido Talvez na próxima vez eu só consigo trazer Facecam É porque nesse É realmente bem difícil gravar esse jogo aqui Sem que ele crache Mas eu espero que tenham gostado Muito obrigado por ter ajudado até aqui Um abraço do Patof E até a próxima E valeu Obrigado